Populares, produtores rurais, trabalhadores urbanos tomaram as ruas de Guarapuava em março de 2018 em protesto contra a presença de Lula na cidade. Ele estava sendo aguardado para um ato político organizado pelo PT, mas na última hora o presidente do partido do município avisou que ele tinha alterado a sua rota. Na Câmara Municipal, populares se reuniram e fizeram protestos com palavras de ordem. Nas ruas houve passeatas que reuniram uma verdadeira multidão. A concentração foi em frente ao fórum. Cedinho, manifestantes contra a vinda do ex-presidente Lula já se organizavam. Pedestres, cavalaria, carros, tratores e caminhões percorreram 3,5 km atravessando o centro da cidade até o Parque do Lago. E eu manifesto a favor da Unicidade. Não é nada contra o pessoal, quer seja o partido do PT ou quer seja o próprio ex-presidente, mas sim pela moralidade e pela honestidade. A carreata contrária à vinda do ex-presidente aconteceu normalmente. Lula passou vergonha e decidiu mudar de caminho. Populares repudiaram a passagem dele pela cidade e pediram aos vereadores que aprovassem moção de repúdio contra a sua possível presença em Guarapuava. As cenas foram gravadas em 26 de março de 2018, durante sessão que aprovou uma moção de repúdio proposta pelo ex-vereador Valdomiro Batista do PRB à visita de Lula. Lula ladrão, teu lugar é na prisão, são palavras de ordem que estão sendo usadas pelos críticos do ex-presidiário temporariamente em liberdade desde 2018, antes da campanha eleitoral daquele ano. Ele foi muito mal recebido nas regiões sul e sudeste e chegou a simular um atentado contra um ônibus da sua caravana para tentar sensibilizar a população brasileira. Agora, em razão da impossibilidade de andar nas ruas do país, o PT vem afirmando que Lula está se sentindo ameaçado e, por isso, evita contato direto com o povo. Trata-se de algo muito estranho para quem pretende disputar a presidência da república e não pode andar em lugares públicos. Muito estranho. O meu questionamento, a partir dessas imagens que nós acabamos de ver, é exatamente o seguinte. O que foi que mudou de 2018 para cá em relação à imagem que a população catarinense, que a população das regiões sul e sudeste do país e de outras regiões, de outras cidades, de outros estados, tem em face do ex-presidiário temporariamente em liberdade? Nada mudou em nossa concepção exatamente porque ele não anda nas ruas, exatamente porque ele não tem coragem de promover reuniões públicas e se utiliza desse argumento estaparfúrdio de que estaria sendo ameaçado de morte para, exatamente, não participar de atos públicos. Públicos mesmo, e não eventos arranjados pelo PT e pelas demais organizações de esquerda. Tony Rodrigues, Além da Notícia.